Desde fevereiro de 2020, e o evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 6, versículos de 53 a 56. Jesus desce do barco com seus discípulos e a multidão o reconhece. Saia atrás de Jesus, levando seus doentes em cama, colocando seus doentes na praça, para que ao menos Jesus permitisse que eles tocassem na barra de suas vestes. Demonstração de fé, como é bom começar essa segunda-feira buscando Jesus, buscando o milagre para a nossa vida. Mas, amados irmãos, devemos buscar Jesus não apenas para o milagre urgente das nossas necessidades. Às vezes se busca Jesus na cruz que carregamos. Qual é a cruz que você carrega? Peça a Jesus paciência para carregar essa cruz. Disciplina, humildade. Às vezes a cruz pesa, às vezes você está cuidando de uma pessoa doente. Às vezes é uma esposa ou um esposo doente, no vício das drogas, da bebida alcoólica. Que você está ali, persistente, salvando o seu casamento, salvando a sua família, carregando essa cruz, essa cruz que pesa. Ali, amado irmão, está a presença de Deus. E o grande milagre é a sua paciência, a sua determinação. Você levar e carregar aquela sua cruz até o fim. Com fé, com humildade, com zelo. Talvez seja essa sua cruz que lhe dê a sua salvação. Porque muitos, às vezes, buscam e identificam Jesus apenas para a satisfação de uma necessidade realmente urgente. É uma cura física. É um pedido, às vezes, impossível de ser dado por nós humanos, mas para Deus nada é impossível. Mas vá além, peça a sua cura espiritual, essa capacidade de ser mais humano, de identificar que na sua cruz está a sua salvação. Que ela deve ser carregada até o fim e que você deve seguir Jesus até o fim. E que, às vezes, não é fácil, mas também não é impossível. Desde que seja carregada com determinação, desde que você tenha paciência e saiba que um dia tudo passa. E tente ser feliz, mesmo com aquele sofrimento, mesmo com aquela dificuldade. A vida é assim. A vida é assim mesmo. Mas tenha certeza que você terá plena vida eterna. E não será uma pessoa infeliz. Será uma pessoa grata a Deus, às vezes, por estar carregando aquela cruz. Pense nisso. Assim seja. Amém.